15 anos de Agnus Day. Olhando assim, parece que foi ontem. Muitas coisas boas aconteceram durante este percurso. 80 mil pacientes tratados. Aparelhos de última geração adquiridos. Atualizações e treinamentos em nossa equipe foram uma constante implantação de consulta online. E o mais importante disso tudo é que hoje estamos preparados para oferecer os mais modernos tratamentos oftalmológicos. Centro Oftalmológico Agnus Day. Há 15 anos, unindo tecnologia e conhecimento que olha para você. Centro Oftalmológico Agnus Day.